Tem coisas que a gente de repente faz Depois se arrepende e quer voltar atrás Tem coisas que a gente deixa de fazer E depois também vem se arrepender São tantas razões, tantas emoções Mil contradições neste vai e vem É um corre-corre pra lá e pra cá Neste ti-ti-ti, neste blá-blá-blá Cheio de esperanças, lá vou eu também Mas por um beijo seu Eu mudo de opinião Esqueço até quem sou eu Só obedeço o meu coração Ai, ai, ai Só obedeço o meu coração Mas por um beijo seu Eu mudo de opinião Esqueço até quem sou eu Só obedeço o meu coração Ai, ai, ai Só obedeço o meu coração Tem coisas que a gente de repente faz Depois se arrepende e quer voltar atrás Tem coisas que a gente deixa de fazer E depois também vem se arrepender São tantas razões, tantas emoções Mil contradições neste vai e vem É um corre-corre pra lá e pra cá Neste ti-ti-ti-ti, neste blá-blá-blá Cheio de esperanças, lá vou eu também Mas por um beijo seu Eu mudo de opinião Mas por um beijo seu Eu mudo de opinião Esqueço até quem sou eu Só obedeço o meu coração Ai, ai, ai Só obedeço o meu coração Ai, 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 ai Só obedeço o meu coração Só obedeço o meu coração Ai, 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 ai Só obedeço o meu coração Amém